Oi meninas, oi meninos, né? Olha aqui que bonito onde eu tô andando. Tô fazendo caminhada, ó, como sempre. Hoje nós fomos em Limeira, eu, minha mãe e minha irmã, fomos em Limeira. Daí aproveitamos, passamos no atacadão de Limeira, né? Comprar algumas coisas. Daí, pra viagem, né? Que... E daí pegamos e... Gente, eu amo lugar assim, ó. Sabe? Não sei se vocês gostam. Lugar assim que é... Lugar assim com árvores. Tipo natureza, sabe? Eu acho que a gente fica mais perto de Deus. Aqui na minha cidade tá tendo várias festas. Tá tendo um encontro de moto. Não sei se vocês já ouviram falar. Sabe como que é? É bem famoso aqui. Pesquisa pra vocês verem. Artur Nogueira, o encontro de moto. Eu pensei até de ir pra fazer vídeo pra vocês, sabe? Lá... Ai, mas daí eu desisti, gente. Que não... Não é minha praia, sabe? Não é o que eu gosto. Então... Não ia... Eu não ia me sentir bem. Cês me desculpem, tá? Que... Ia ser conteúdo pro canal, né? Ia ser conteúdo pro canal, né? E quem nunca viu ia ver, né? Uma festa. Vem muita gente de fora, sabe? É no mesmo espaço que faz o rodeio da cidade. Pra vocês verem o tamanho da festa. É o encontro de motos. Pesquisa pra vocês verem. Ai, que susto. Um bicho andou bem na grama ali. Engraçado. Esses dias eu tava fazendo um vídeo aqui. Um bicho também andou ali. Não ali, no mesmo lugar, né? Porque aqui, ó, tem bastante árvores. Aqui é um local que o povo faz caminhada mesmo, sabe? Ciclismo e caminhada. Aquele dia eu fui falar, não vinha a palavra ciclismo na boca. Hoje venho. Olha. Cheio de... Ó, Pau Brasil ali no meio, ó. Tem tudo que é tipo de árvore aqui. E é um lugar bem grande, sabe? Ele vai lá na Frentão, ó. E aqui, ó, ele faz uma curva ali naquelas luzes. Desce lá embaixo. Vai até onde tá tendo a famosa prainha aqui. Procura no meu canal aí que tem vídeo. Na prainha de Artonogueira. Eu já fiz vídeo lá. É lá que tem o rodeio e o encontro de motos, gente. É nesse espaço. Procura pra vocês verem. Até no final do ano eu acho que eu fiz vídeo que fizeram uma torre lá de luzinha. Então, ó, uma padaria. Noa Arthur Panificadora. Noa. Então, daí... Aqui é bem grande, ó. Um lugar bem gostoso. Tem várias árvores. Então, daí eu resol... Daí eu ia lá fazer, né? O vídeo. Mas aí acabei não... Não indo, não. Tá tendo um final de semana inteiro, gente. Hoje é domingo. Tá tendo, não sei, desde quinta ou sexta. Ai, não sei. Só sei que eu não fui, gente. Me desculpa, tá? Mas não fui, não fui, não fui. Eu não gosto de onde eu não gosto. Eu sou virginiana, então... Se eu não gosto, eu não gosto. Daí me desculpa que ia ser conteúdo, mas eu não fiz. Daí, gente... Eu amo lugares assim, ó. Daí nós fomos em Limeira. Depois de Limeira nós fomos... No Atacadão, né? Que é... Fica na... É fica em Limeira, mas na rodovia que vai pra... Americama, Piracicaba. Americana, Piracicaba. Campinas, Emoji. Fica lá, naquela rodovia. Daí, olha. Peguei aqui, que gostoso, ó. Ali, gente, ó. É uma estufa de flor. Então, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês... Por ali. Eu nunca ando até ali. Indo pra lá. Ai, é que eu não gosto muito. Eu tenho meio medo de... Pode ter cachorro, sabe? Porque pega uma área de chacra, de condomínios. Vai que tem cachorro solto lá. E corre atrás da bonita. Tô ferrada. Ó, clínica veterinária aqui. E ali na... Olha as rosas do deserto, que bonita. E ali na frente tem a Angro, ó. É o lugar de sempre onde eu ando. Que eu gosto. Ultimamente eu tô fazendo um vídeo mais andando. Pra vocês, né? O meu conteúdo assim, andando. Falando meus problemas, gente. Ai, sabe? Eu tô meia... Vai ficar escuro ali, clareia, tá? Eu ando meia... Ai, tô pedindo muito a Deus que eu não entre em depressão, sabe? Porque eu tô ficando meia depressiva já. Eu tive um tempo que eu fiquei depressiva, gente. Ai, que depressão é uma coisa que nunca sara. É uma coisa que toda a vida existiu, né? Mas agora colocaram o nome de depressão. Que é aquela angústia. Que a gente... Pensa, ai, tanta coisa ruim na cabeça, sabe? Então, eu peguei esses últimos tempos. Eu tô meio assim. Não sei se foi por causa desses problemas que eu tive com o Armando, né? Que é uma pessoa sem solução. É uma pessoa que, desde que eu tô com ele, sabe? Me traz problema pra minha vida. Não quer crescer na vida. Não quer ter... Sabe? Não quer... Melhorar a vida, assim. Na verdade, sabe o que que é? Não quer ter uma vida. Ele quer... Olha... Ai, eu podia ter filmado a outra. A paineira. Tinha uma ali atrás, florida. Coisa mais linda, gente. Não filmei. É, sabe, gente? É assim. É que ele não quer... Ele quer tá casado, mas tendo vida de solteiro. Podendo ir no bar, podendo sair. Fazer o que ele quiser. Ele acha, assim... Umas amigas minhas falam isso. Que ele me tem como mãe dele. Porque... Ele colocou eu assim. Ele quer receber... E sair pra sair com os amigos. Pra beber, gastar. Não ajudar em nada em casa. Não pagar água, luz. Nada. O dinheiro dele ser livre pra isso. Daí eu comprar mistura, eu comprar todas as coisas e ele não ajudar em nada. Tá? Ele quer ter a vida assim. Ué, se ele quer viver assim, então por que que eu também não posso, sabe o quê? Então vamos viver assim. Ele viver junto. A gente vai ficar junto. Ele vai trabalhar. Ele vai... Ele vai pegar e vai sair pro lado dele. Eu vou sair pro meu lado. Vou sair com os homens também. Vou beber com as minhas amigas. Me divertir. Isso ele vai querer? Não vai. Ele vai querer ele fazer o que ele quer. Eu não, né? Então, gente, isso aí é uma... É uma pessoa assim que eu já deixei até pra lá, sabe? Eu não vou nem mais ficar tocando tanto assim no assunto dele com vocês. Porque só tá me fazendo mal assim pra minha vida, sabe? É uma coisa que tá me... Não tá me fazendo bem pra minha saúde nem nada. Então é uma coisa que eu tenho que procurar deixar pra lá, né? Porque, tipo assim... Como que eu vou pegar? Eu vou até ali pra vocês verem. Aquele condomínio. Como que eu vou... Ai, ali é meio escuro. Tenho medo da... Tá achando que eu tô atravessando o meio aqui. Ai, não podia ter passado aqui no meio. Cortaram a grama. Tá entrando no meu tênis. Ai! Daí, olha. Daí agora me fala. Vocês viram, gente, aquele carro? O homem lá, ó. Passou, rodeou. Subiu pra mim. Rudeou e voltou. Vocês viram? Por isso que eu entrei daí no meio do canteiro. Não dei nem confiança. Virei a cara e entrei no meio do canteiro. Ai, gente. Olha, é pra lá que tem a estufa. Eu não vou lá não, porque afinal vai ficar... Ali tem uns escuros, olha. Tá vendo? Não é muito bom ficar passando nesses escuros. Por conta do... Por conta, assim, de... De eu pegar e ter cachorro, sabe? Que ali é área rural. Mas tem uns condomínios bem lindos ali, ó. Mas é meio rural. Não vou por lá não, gente. Me desculpa, tá? Se não... Shoyaço o homem não tá vindo. Quem deu os pais desses homens sem vergonha. Então, gente, é... É uma coisa meio... Complicada, né? Por causa que... Como que a gente vai viver com uma pessoa assim, Que não quer nada com nada? E acaba fazendo mal pra vida da gente. Ele não faz mal só pra mim. Porque ele tá fazendo mal pra vida dele. Isso aí, tudo bem. Ao ponto que não afeta a vida das outras pessoas. Ele tá afetando a minha. Afeta da minha mãe, da minha irmã. Dos meus sobrinhos. De todo mundo. Porque ele acaba... Trazendo problema pra minha família inteira, né? Olha, gente. Eu vou encerrar esse vídeo. Que eu vou entrar no escuro, olha. Depois eu continuo, tá? Esse vídeo pra vocês. Pra nós ir conversando mais um pouco.